O Gentili já é famoso pelas besteiras que diz. Algumas pessoas acham que aquilo é um humor, eu acho besteira, eu acho que ele é um bobo que pensa que é humorista. Foi altamente preconceituoso, ele é preconceituoso, ele é machista, ele é homofóbico. Então, eu respondi na rede, agora, questão jurídica, deixei lá para o advogado estudar se cabe, porque eu acho que as pessoas que demonstram assim, homofobia, demonstram machismo, preconceito com o pobre, com o região, com o nordestino, precisam receber punição. O fato dele receber uma ação já vai ter que se defender, então já deu trabalho, mesmo que não dê nada. Se der alguma coisa, eu vou pedir indenização para as tias do cafezinho, para as tias que servem o café lá no Senado.